Eu começo hoje o pós-jogo contra o São Paulo com essa tela para você, o Fluminense. Eu estou de luto pelo Fluminense, pelo futebol do Fluminense de 2024. Porque o futebol de 2023 até agora nem chegou perto do Fluminense jogar. Nem chegou perto. E a gente estava com aquela esperança. Não, é porque a gente está cansado do Mundial, galera. Calma, calma, está começando agora, calma. Já estamos na sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Sexta rodada. Tecnicamente, sem evolução nenhuma. O time sem evolução nenhuma. A mesma característica de jogo. Tocando bola lá atrás, tocando bola lá atrás, toca lá atrás, toca no Fábio. Eu não vou falar mal do Fábio aqui pelo primeiro erro dele. Não vou. Não vou falar mal do Fábio. Porque o Fábio já salvou o Fluminense diversas vezes. A responsabilidade daquele gol foi do Diniz. Porque ele que manda sair jogando. Ele que manda voltar a bola no Fábio. Não era isso que ele queria, que o Fábio aprendesse a sair jogando? Pois é, o Fábio errou. O Fábio foi tocar de primeira, virou o pé, a bola passou direto. Gol do São Paulo. Vou falar mal do Fábio? Óbvio que não. Claro que não. É a instrução do treinador fazer aquilo. A não ser que... Se fosse o Renato Gaúcho ali, por exemplo, na beira do campo, ele ia xingar o Fábio até amanhã. Porque o Renato Gaúcho não gosta disso. Ele quer que tire a bola de perto do gol dele. Mas não é o Renato Gaúcho. É o Diniz. Então o Diniz... Tanto que o Diniz nem reclamou com o Fábio. E nem vai reclamar. Mas vamos lá. Vou fazer esse pós-jogo bem rápido aqui. Que eu estou estressado. Não vou ficar aqui passando raiva para vocês não. Vamos lá. Nas seis rodadas... Nas seis rodadas do Brasileirão. O Fluminense abriu o placar contra o Bragantino. Contra o Bahia. Contra o Vasco. Contra o Atlético Mineiro. E contra o São Paulo. E venceu somente o Vasco. Contra o Bragantino. O Fluminense empatou. Contra o Bahia. O Fluminense perdeu. Se eu não me engano. Contra o Vasco. O Fluminense venceu. Contra o Atlético Mineiro. O Fluminense fez 2x0. E tomou um empate. E contra o São Paulo. Agora... Começou vencendo. E tomou a virada. E aí eu te pergunto. Isso é o que? É desequilíbrio? Desequilíbrio mental da equipe? Que não consegue segurar um resultado até o final do jogo? É o físico da equipe que tá arrebentado? Eu não sei. Hoje o Marquinhos começou a sentir dor. Não sei aonde. Que ele tava botando a mão nas duas pernas. Não sei se ele cansasse. Eu não sei. Não sei o que aconteceu com o Marquinhos. Até que ele tomou um comprimido lá. Eu acho. Um remédio. Não sei lá o que aconteceu. Que ele voltou a jogar normal. Mas sentiu o Marquinhos também no jogo. Depois foi o Manuel. É o que? O time tá cansado? Tá treinando pesado? É o que? É sobrecarregando o time por causa da competição? Começou agora a temporada, gente. A temporada começou agora. Cara, tem muita coisa pra acontecer ainda. O time já tá assim morto. O que tá acontecendo com o Fluminense? Ou é o psicológico que não consegue segurar o jogo? Cara, isso aqui é um absurdo pro torcedor, cara. Toda vez que acontece isso, eu venho olhar os números e é um absurdo. O Fluminense, ele conseguiu, mesmo depois de ser amassado pelo São Paulo. Presta atenção nisso aqui. O Fluminense saiu com mais posse de bola do que o São Paulo. O Fluminense saiu com 51% de posse de bola e o São Paulo com 49%. Gente, pelo amor de Deus. O Fluminense deu dois chutes no gol. Dois. E o São Paulo deu oito. Ou seja, o Fluminense é o famoso arame liso. O Fluminense de 2024, esse elenco é o famoso arame liso. Não machuca ninguém. E quando machuca, abre mão do resultado e deixa o adversário empatar ou virar a partida. Cara, é simplesmente bizarro. Tudo bem, a gente sabia que o Fluminense não ia chegar lá e golear o São Paulo. A gente sabia disso, que seria um jogo difícil. A gente sabia que se saísse com empate, seria ótimo. Até porque o Fluminense entrou sem três titulares. Que foi sem o Germán Cano, sem o Ganso e sem o Marcelo. Sem Cano, sem Ganso, sem Marcelo e sem Felipe Melo. Quatro, né? São quatro jogadores que o Fluminense não começou jogando que na teoria seria titular. E que mexeu completamente no time. O Fluminense perde saída de bola quando o Felipe Melo não está. E quando o Marcelo também não está. Porque apesar do Diego Barbosa ser um cara rápido, ele não tem qualidade técnica. Igual tem o Marcelo para sair jogando. Não tem. Antônio Carlos e Felipe Melo, Deus me livre. Se for comparar saída de bola, não é Manoel, nem Antônio Carlos chega perto do Felipe Melo. Então assim, e o Fluminense perdeu o meio de campo. Porque não tinha o Renato Augusto, nem tinha o Ganso. A gente sabia que seria difícil. Mas o Fluminense fez 1x0. Na verdade, antes do Fluminense fazer 1x0, o Fábio quase entrega um gol. Ele se salva. Depois o Fábio vai lá. Não, aí o Fluminense... Eu vou te perguntar. Como que o Fluminense fez o gol? É porque eu não separei a imagem aqui não. Mas como que o Fluminense fez o gol? O primeiro gol contra o São Paulo? Eu vou te falar como. O Fábio colocou a bola no chão. O Antônio Carlos deu uma porrada lá pra frente. A bola caiu no pé do Alexandre. O Alexandre tocou pro Caio Elias. Caio Elias tocou pro Keno. E saiu o gol. Por causa de um chutão. Sem aquela merda. Daquele toque-toque lá atrás. Porra, que aquilo ali é um nojo pra torcida. A torcida do Fluminense já pegou nojo disso. Ah, o Dinizismo é bonito? Não, porra nenhuma. E eu já tomei nojo disso aí. De ficar tocando lá atrás. Tomei nojo. É bonito. Era bonito quando saia jogando. Quando funciona é bonito. Mas não funciona mais, porra. Os times conseguiram aprender a jogar contra o Fluminense. Quando funcionava era bonito. Mas não funciona mais. Será que é possível que ninguém chegue pro Diniz e fale isso, gente? Alguém podia fazer um corte e enviar isso aqui lá pra casa do Diniz. Manda um pendrive pra ele. Cara, não funciona mais. Não funciona mais. Mas o toque-toque lá atrás. Todos os times do Brasil, principalmente, já pegaram o seu esquema de jogo. Já sabem que é só pressionar lá em cima que o time não vai conseguir sair jogando. Aí você acha que o Thiago Silva vai vir e vai salvar o Fluminense? O Fluminense vai começar a jogar bem do nada. Porque o Thiago Silva vai chegar? Não vai, irmão. Não vai jogar. Vai melhorar a saída de bola, óbvio, claro. Você tá falando do Thiago Silva na saga, né? Mas não vai resolver o problema total. Porque o problema do Fluminense hoje é só um, porra. É só um. Tá claro pra todo mundo. Os adversários aprendem como que o Fluminense joga. E o Fluminense não se reinventa. O Fluminense não muda a estratégia. Porque o Diniz, ele tem a cabeça de pedra. E pra ele, aquilo ali é o certo e acabou. Ele não muda. Não faz uma característica diferente. Não tem uma estratégia diferente. Não tem, irmão. Aí você pega o Fluminense hoje atual campeão da América. O Fluminense tá aí, ó. Calma, Carlos. Começou agora. Eu sei que começou agora. Mas esses pontos vão fazer falta lá na frente. Então quer dizer que o Fluminense já abriu mão de ser campeão brasileiro? A mensagem que passa pro torcedor é essa, ó. Gente, estamos abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Porque esses pontos, meu irmão, lá na frente, quando começar a pegar fogo o campeonato lá, faltar duas, três rodadas, tu acha que não vai fazer falta? Claro que vai, pô. Claro que vai. Sexta rodada já, gente. Daqui a pouco é décima rodada. Daqui a pouco vigésima. Aí, vamos olhar aqui os próximos jogos do Fluminense. Tá aqui, ó. O Fluminense vai pegar o Serro Portenho, quinta-feira, sete horas da noite. Serro Portenho. Tá? Hoje é que dia? Hoje é segunda. Aí o Fluminense vai treinar segunda. Terça, quarta, quinta. Não. Terça, quarta, quinta é o jogo. Já vai pegar o Serro Portenho do Maracanã. O jogo que é pra ganhar bem pra se classificar. Se vai ganhar, só Deus sabe. Depois, na teoria, pegaria o Juventude. Não vai pegar porque tá parado. O Juventude não tá tendo jogo no Rio Grande do Sul. Depois pega o Sampaio Corrêa dentro do Maracanã. E depois pega o Botafogo dentro do Newton Santos. Quatro horas da tarde, sábado, sem o Fernando Diniz. Que, inclusive, Fernando Diniz... Irmão, tem que procurar um psicólogo, comprar um calmante pro Fernando Diniz. Porque não é possível, cara. Como é que o cara é psicólogo e é nervoso desse jeito? E alguém, algum profissional aí de psicologia, podia me explicar isso, cara. Sinceramente, não. Sem sacanagem. Sem sacanagem. Eu queria entender. Por que que um psicólogo igual o Fernando Diniz é tão nervoso na beira de campo? Se o cara era pra ser calmo, né? Na teoria, era pra ele entender a mente humana. Era pra ele entender que quando o Luciano vai falar uma gracinha pra ele, ele... Esse cara quer entrar na minha mente. Não vai entrar, não. Deixa ele falar sozinho. Pelo menos eu acho. Não entendo nada de psicologia. Posso só falar um merda. Mas eu quero saber a sua opinião. O que que você acha? Algum profissional de psicologia pra me explicar aí por que que o Fernando Diniz é tão nervoso na beira do campo? Se era pra ser o cara mais calmo do... Todo mundo dentro do estádio era pra ser o mais calmo, né? Porque o mais preparado. É o formato de psicologia. Técnico de futebol. É o mais nervoso. Caiu na pilha do Luciano. Bizarro. 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 Vamos ver o que que vai acontecer nessa semana dos próximos capítulos. Galera, antes da gente terminar o vídeo, deixa aquele like aí. Se inscreve no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Você não tem noção. Dá pra você. É só clicar no botão aí e acabou, não. Ajuda aí o nosso trabalho. Clica no botão de curtir. Bota nos comentários o que que você acha que a gente pode fazer pra melhorar aí. Porque o negócio tá feio. E se inscreve no canal e ativa as notificações. Tamo junto. Vamos pra cima. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.